Fala minha gente, beleza pura? Esse é The Movies e a gente vai começar uma novíssima aventura Nesse jogo de gestão a gente vai simplesmente comandar um estúdio de cinema Right? Vamos começar um novo jogo, a gente vai ver pra frente como é que isso vai rolar E muito bem, game, eu acho que eu já vi todas as opções que tinha pra ver Vamos pro sandbox, né? Acho que esse é o modo mais legal de começar A gente pode começar em qualquer década que a gente quiser dos anos do século XX A gente pode diminuir a quantidade de dinheiro, mas 100 mil tá bom, faz muito tempo que eu não jogo Faz muito tempo que a gente não dá uma olhada, então deixa tudo normal Tá? Tudo normal, de boa Vamos começar assim mesmo Ok? Aqui a gente pode escolher o nome do nosso estúdio Vamos chamar o nosso estúdio de Coqueral Pictures Tá interessante Coqueral Pictures Né? Coqueral Pictures, ok? Vamos ver um logo legal pra gente? Esse aqui tá interessante Tá, 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 será que tem um coqueiro, alguma coisa assim pra nós? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tem assassino louco, tem a vaca, tem a privada, filme trash Legal, esse jogo é muito interessante, esse jogo foi publicado no ano de 2005 Já faz um momento, mas ele é muito legal Muito interessante É, tem muitos símbolos, né? Puxa vida Passamos em todos quase, caramba São muitos mesmo Será que tem um coqueiro pra nós? Muito legal isso, né? Muito legal, já começa com muita opção, né? Acho que eu vou ficar com esse aqui Meio natureza Eu vou ficar com esse Meio natureza, meio rosa Coqueral Pictures Com uma rosa Não tem muito a ver, mas Vamos lá, vamos fazer assim Tem melhores, né? Tem melhores Tem um legalzinho logo no início Esse Esse é bem brasileiro, né? Vamos fazer esse, então Coqueral Pictures Name Coquero Ok, ok Coquero, vamos botar maiúsculo aqui Só pra ficar mais nice Pronto Let's go Então a gente vai criar o nosso estúdio Muito bem Tomara que não tenha tutorial Essas coisas chatas Que atrapalham Ótimo Não tem nada de tutorial Perfect Perfect Vamos dar um pause Game pausado Vamos fazer a primeira construção Que seria Faz muito tempo Tenho que relembrar tudo Que seria Hum Que legal É o script Ele dá uma sugestão pra nós, né? Aqui, ó Escritório Script Office Basic É isso? É isso que ele tá sugerindo É o que parece, né? Como construção Fazer um escritório de script Scripts Então a gente roda facilmente A nossa construction Vamos botar ela aqui assim Vamos tentar Usar O menos O O espaço da melhor maneira possível Eu quis dizer Bom Ela não cabe tão bem Aqui nesse cantinho Essa é a loja Essa é a área dos Scripts 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 Muito bem Pode ser aqui, viu? Pode ser aqui Eu acho que eu vou colocar Tanto pode ser aqui Quanto pode ser aqui também Vamos fazer assim? Vamos começar assim Senão a gente não começa nunca Bima Bima Muito bem Play Já perdemos um pouquinho de dinheiro A gente vai ter que contratar gente Pra construir Stage School Isso aqui é importante Essa é A A área dos atores Onde a gente vai contratar atores Né? É Extras Muito bem Figurante Né? Um extra Vamos deixar ela aqui Talvez O que a gente pode fazer mais? O que ele sugere? O que ele sugere? Ah Laboratório Laboratório É isso que ele sugere, né? A gente tá fazendo o que ele sugere Temos várias pessoas Já interessadas Em trabalhar no nosso estúdio A gente vai ver isso já já Bom Tentar um alinhamento aqui Interessante Aqui é assim Alinhamento Perfeito Muito bem Calma, 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 calma Pausa Esse cara tá indo embora Vamos contratar ele Já que ele Tá pensando em ir embora e tudo Né? É Acho que não dá pra pegar ele Pega agora Pega Builder Vem cá Filhão Builder Então a gente pega a pessoa E cria um builder Pega outro Cria outro Builder Pega outro E cria outro Builder Ninguém vai embora Ninguém vai embora não Ah, você quer ir pro estúdio Não, vai pra cá Builder Tá Pronto Tá pensando em ir embora Também, né? Não Mais um builder Não sei se a gente vai poder pagar Todo mundo Depois a gente transforma eles Em outra São muitos builders, né? Vamos botar um janitor Pelo menos Em outra coisa também Eu botei muitos construtores Mas tá tudo bem Tá tudo de boa Vamos fazer Vamos tomar cuidado com esses mods Eles são meio malucos Não funcionam bem Vamos fazer Decoration A gente tem que fazer os caminhos Vamos ver Decoration Deixa eu ver Faz muito tempo Tá difícil De relembrar Mas a gente vai Lembrando aos pouquinhos Eu acho que se a gente passar o caminho Aqui vai dar tudo certo Não, não deu tanto certo assim não Vamos passar aqui assim então O caminho sai imediatamente Se eu não me engano Vamos lembrar como é The Movies, né? É interessante Botar pra cá O path O caminho Botar pra cá Então a gente já tem alguns Alguns atores interessados em trabalhar No nosso No nosso estúdio Não tem pausa Opa, não é aqui Pausa Porque a gente já construiu O nosso stage school, né? Legal Quando a gente dá em pausa A gente não pode Pegar nenhum ator Não Sai daqui Os menus são diferentes Tudo é meio Complicado A gente pode ver As características deles, né? Vamos dar pausa Agora sim a gente pode ver E analisar quem é quem Experiência Tem Tem Importante Acho que a gente vê agora Nesse início É O look do ator, né? Quanto ele é bonito Feio O físico também E da atriz Ó Essa tem um físico muito Bonito Né? O jogo é cruel A beleza Vai em primeiro lugar É Meio malucão Meio malucão Vamos botar aqui Ator Ok Tá 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 Experiência também Importante Deixa eu ver se essa tem experiência Mas ela vai ganhar É Essa aqui vai ser atriz, né? Tem experiência Você pode ser diretora também Colocar como diretora E vamos colocar ele como Extra por enquanto Por enquanto Por enquanto Não sei, gente Estou lembrando Estou lembrando Coloquem aí nos comentários Se vocês lembram melhor do que eu Como é que a gente joga The Moves Faz um milênio As coisas Estão meio Apagadas na memória Conseguimos o O laboratório Ok Agora a gente pode Pesquisar Tudo mais Temos Script Writers Para escrever os scripts É Sai daqui Difícil 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 A manobra Script pull Tá 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 Hum Será que a gente Como é que a gente coloca Vamos botar Comédia Vai Isso Isso Ok Então tá Indo devagarzinho Aqui a gente vai fazer a rua Acho que eu errei aqui Caminho Tá legal Acertar os caminhos Caminhos Fazer uma rua Para cá Aqui assim Daqui a pouco a gente vai começar A fazer um filme Tem que construir O stage Que é o palco Né Aqui a gente vai colocar a rua Aqui também Tá nice Por enquanto tá tranquilo Vamos melhorar nosso estúdio Aos pouquinhos Vamos passar a rua Para cá Para lá Por enquanto tá de boa Toda hora eu Vou na tecla errada A gente vai acertando Não sei nem como roda mais É assim Tá bom É Vamos fazer o stage Não me lembro mais Da ordem Da situation Stage 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 Aqui Para a gente de repente Fazer o nosso primeiro filme Né Vou botar ele aqui assim O stage Colocar nossos atores Para trabalhar Espero que A memória Revenha Né Ela Até agora Tá difícil Tá difícil De lembrar Revenha Não sei se Existe essa palavra Às vezes eu invento Umas palavras malucas Espero que a memória Volte Pelo menos Né Assim já fica mais tranquilo É Bom Será que a gente pode botar aqui Não sei Aqui estava interessante Fazer uma rua Poderíamos Poderíamos Fazer uma rua Para cá Que assim Sei lá Não sei Vamos botando para cá Enquanto tá de boa Fizemos o stage Já? Não Não é aqui Coqueiro Ainda não Nossos construtores Estão trabalhando Nós temos muitos Construtores De repente a gente vai Trocar um pouco Essa situação Já tem gente Interessada em trabalhar No laboratório Né Movemaking O que vai Nos trazer? Ah vai Faz movemaking Vamos fazer pesquisa Também Já é legal Já é interessante Fizemos o stage Perfeito Stage school Nice Vamos ver o que a gente Tem que construir Ahn Tá Crew facility Casting office Para a gente começar Filme realmente A gente tem que fazer Esse casting office Essa é uma construção Muito importante Vamos botar ela para cá Vou botar ela aqui assim Não sei se está o melhor Encaixe Acho que está Acho que está bom Acho que está de boa O jogo tem uma trilha sonora Muito bonita Que se modifica Ao longo das décadas Né Quanto mais a gente Vai evoluindo É Poxa Toda hora Porque A música também evolui Né Vamos botar esse aqui Como janitor Temos muitos construtores Não precisamos de tantos Agora Vou botar esse aqui Como script writer Talvez Escritor de script Para fazer filme A gente vai precisar A gente já tem uma comédia A gente pode botar a comédia Daqui a pouco na escola de filmes Vamos deixar a comédia aqui Deixa aqui Tá Ele está escrevendo ainda? Não me lembro mais como é que é Tá escrevendo Eu acho que ele está escrevendo Coloqueiro Calma Calma Filhote Está progredindo aqui também Vamos botar os atores De repente Para Trabalhar já Nós temos um filme Nós temos um filme Na verdade Ainda não Ainda não Ele está progredindo A gente precisa de mais Script writers Escritores Tem lixo Vamos botar Mais janitor Vamos fazer esse aqui Virar janitor Os janitors Eles cuidam do lixo Do nosso estúdio Ok Tá beautiful Tá nice Tá calmo Tá tranquilo Vamos fazer uma rua Para cá Será que eu estou gastando Muito dinheiro? Não sei Não estou olhando Olhando a grana Estou que nem um doido Sem olhar o dinheiro Vamos ver o que vai dar A rua A gente pode trazer De repente Daqui pra cá E aqui pra cá Também Aos pouquinhos A gente vai fazendo O nosso estúdio Aos pouquinhos Aqui a gente pode botar Alguma coisa Nessa área da frente Também Não podemos Gastar o dinheiro Todo agora Vamos botar Um ator Para Estou trocando Uma ideia Estou trocando Uma ideia Isso aqui é o que? Jesse Adams Ator Atriz Vai praticar um pouquinho Praticar Ó A gente pode botar ele Para praticar Já na cena No palco Né Por enquanto Está de boa Prática Nice Vamos botar Para praticar Esse aqui também Eles trocam O texto Juntos Né Por enquanto O scriptwriter Está trabalhando Queria mais um scriptwriter Nós temos um cientista Já estudando Starter tech Intermediário Scripts Ok Pós-produção Color film Muita coisa Já vai evoluir Né Bom Vamos ver o que a gente Pode fazer Ele É O senhor Bom O senhor É um extra É um extra Tá legal Tá calmo Tá tranquilo Aqui é a rua A gente vai botar outras coisas Decoração Como é que eu estou de dinheiro? Como é que a gente está de grana? 34 Não temos muito dinheiro A gente tem que começar A produzir filmes Né O que seria importante Também Para a gente fazer Production office Produção Produção Seria legal A gente fazer também Vou botar aqui Vou botar aqui Vou ver o que dá Né Vamos ver Vamos ver A gente vai fazer um caminho ali Interno Acho que eu vou pegar um desses construtores E vou transformar em Script writer A gente está precisando fazer script Virou script writer Manutenção Tá bom Manutenção tá bom Ó Nós temos uma comédia Ótimo Vamos jogar No bean casting Aqui Agora a gente vai começar o casting Quem vai trabalhar no nosso filme Né Abrimos também Pesquisa A gente vai ver isso com calma Depois É Quem vai trabalhar Esse é o ator A atriz Pra ser mais exato A diretora Jota Jota é bem nice Jota é bem nice Comédia Tá Estão ensaiando O que que tá acontecendo aqui Tem gente com mau humor Né Precisamos de crew Precisamos de quem? Crew Trabalhadores Extra Tá precisando de uma pausa Na verdade Pausa Construir facility Crew studio Crew facility Essa seria a equipe técnica Né Do nosso Do nosso estúdio Os cameramens Essa gente Né Essa galera Que trabalha nisso Bom Será que a gente bota aqui Seria legal Perto da entrada Também Né Vamos botar aqui Vamos botar aqui assim Aqui não tá ruim Não Acho que até de lado Assim ficaria melhor Não sei Assim tá de boa Play Assim tá bem de boa Vamos fazer rua Ok Jogar pra cá Aqui tá nice Tá bem beautiful Bom minha gente Eu vou ficar por aqui O basicão Já foi feito Né Quero saber as dicas E conselhos de vocês Pra gente continuar Essa nossa aventura Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui